Responsável por 80% da produção de leite do Brasil, a raça girolando completou 25 anos no dia 1º deste mês e foi reconhecido oficialmente pelo Ministério da Agricultura na mesma data, em 1996. O desafio da Associação Brasileira dos Criadores é superar a marca de 2 milhões de controles, registros genealógicos de animais. E aqui em Mococa, o presidente da cooperativa, utiliza o girolando para a produção de leite. Isso nos anos 50, um pessoal de Uberaba que importou da Índia direto os reprodutores e as matrizes e trouxeram para a região de Uberaba. E isso difundiu através de cruzamento com o gado holandês. Aqui em Mococa, por exemplo, nós tivemos pioneiros nesse cruzamento, como o doutor Chiquinha, Luiz Taliberto, doutor Alberto Garcia, Zé Pereira, Eduardo Figueiredo Lima. Dentre outros também que fazia esse cruzamento. Por quê? Esse gado adaptou-se muito bem na região tropical nossa e isso ficou muito difundido em termos de lactação. E os melhoramentos foram melhorando cada vez mais. E com isso, hoje nós temos esse rebanho brilhante de gado girolando no Brasil inteiro. O relatório final aponta que no ano passado foram efetuados mais de 90 mil controles e registros contra 81 mil de 2019. O melhor desempenho dos últimos cinco anos, somando os registros efetuados desde 1989, quando a entidade iniciou esse tipo de serviço. O Banco de Dados conta com mais de 1 milhão 943 mil controles e registros de gado girolando. É um gado muito rústico, né? E hoje, com o aprimoramento genético, hoje é um gado de belíssima qualidade em termos de lactação. Então você hoje tratando de uma vaca girolando boa, com silo, com ração, ela responde a quantidade de leite necessário com toda a russicidez que ela tem. Foi delegado da Associação dos Criadores de Gado Girolando, pelo Ministério da Agricultura, a execução do serviço de registro genealógico. A instituição conta com 33 técnicos, prestando atendimento em todo o país. O registro é o primeiro passo para a formação de um rebanho geneticamente superior. Ao longo dos últimos 25 anos, novas ferramentas de seleção foram sendo incorporadas pelo Programa de Melhoramento Genético da Raça Girolando, permitindo assim aos criadores formar rebanhos altamente produtivos, com as vacas produzindo satisfatoriamente até os 15 anos de idade. É, não esquecendo que esse gado giro aqui em Mococa teve origem na Fazenda da Serra, com o Sr. Francisco Barreto, onde nós tivemos grandes reprodutores como Chave de Ouro, Indostã, a recordista mundial de leite, que foi a Caldeira. Então, graças a isso, esse nome aqui em Mococa, com os seus netos, bisnetos, continua sendo essa coisa que temos de fazer um gado girolando. Segundo dados do Controle Leiteiro Oficial, houve um aumento de 53% na produção individual de leite por vaca desde o ano 2000. Realmente, nós temos hoje aí o Jose, com o menino dele, que tira 9 mil litros de leite, basicamente, na vaca girolando com a 3 quartos, e comida na boca da vaca para dar leite, entendeu? Então, aqui em Mococa, por exemplo, predomina o gado girolando. O que se entra no gado mais holandês, quebra a cara por falta de mão de obra. Nós tivemos aqui em Mococa também a Fazenda Nova, que foi uma grande importadora de vaca holandesa, aonde nós tivemos aqui em Mococa, o princípio desse gado girolando no estado de São Paulo.